E está rebocolando com gesso? Não, com leite de burra. Fico. Sim, professor. Diga um alimento que contenha fósforo. Os isqueiros. Sim, e como eu também tenho voz de cipriano, não é mesmo? Tem voz de quê? De cipriano. Como aqueles que cantam nas óperas. É, sim, mas não é cipriano, é soprano.